Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu vou ensinar pra você a preparar aí um chá que pode te ajudar bastante em várias questões diferentes de saúde utilizando aí esta flor da bananeira. Talvez tenha até aí no seu quintal, sua vizinha possa ter. E você não sabe, mas você sabia que esse chá pode prevenir problemas na próstata? Sim, gente, depois dos 50 anos, algumas pessoas começam a apresentar problemas sérios de próstata aumentada. Essa condição pode gerar adversidade aí à saúde urinária, como fluxo fraco, questão de retenção e até urgência na hora de urinar. Pode aí também melhorar a saúde intestinal por ser rica em fibras solúveis e também insolúveis. A flor da banana ajuda a melhorar o sistema digestivo como um todo, até mesmo pra você que sofre com prisão de ventre. Pode também reduzir o risco de perda óssea. A medicina tradicional também recomenda o consumo da flor da banana no tratamento de desconforto nas juntas, que é aí o comunente causado pela perda óssea. Se você tem muita dor nos joelhos, também pode ser uma excelente opção. Outra curiosidade que talvez você desconheça é que pode reduzir o risco de colesterol aumentado. Pode também aí diminuir o açúcar no sangue. Diversos compostos da flor da banana são benéficas quando se trata em reduzir níveis de colesterol e glicose no sangue. Bom, você vai utilizar essa parte de dentro, também conhecida como bananinhas, para fazer o chá. Então, enquanto eu tô aqui falando dos benefícios, você vai verificando o modo de preparo, que é sim muito fácil, gente. Até porque para preparar não tem muito segredo. Você vai retirar essa parte de dentro, também conhecida como bananinha, e vai colocar dentro aí de 200 ml de água e esperar ferver. Quando ferver, basta você tomar. Tome apenas uma vez ao dia. Dia sim, dia não. Vai te trazer alguns benefícios e o melhor horário para tomar esse chá é sempre aí pela manhã. Eu não aconselho você a estar colocando nenhum tipo de doce, açúcar, adoçante, nem mel. Tenta tomar desta forma. Você vai tomando aos pouquinhos. Uma xícara, você pode ir tomando alguns golinhos durante o dia, deixando na geladeira. Você não pode deixar de um dia para o outro. Tem que fazer e ir tomando no mesmo dia, tá bom? Gente, pode aí ter um gostinho um pouco diferente, mas tudo em prol da saúde. Se você conhece alguém que tem problemas com próstata, diabetes alterada, problema ósseo, dor no joelho, já compartilha essa informação, pois pode ser muito bem-vinda para ela, tá bem, gente? Já começa a procurar os vizinhos que tem aí a flor da bananeira no quintal. Ou quando você for aí para uma xácara, lembre-se dessa dica para levar para casa essas bananinhas que estão dentro da famosa e também conhecida como coração da bananeira, né? Tem gente que chama de coração da bananeira. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e até o próximo vídeo.